Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo de top 10 produtos nacionais que são meus favoritos dos últimos tempos. Eu sempre faço esse tipo de vídeo de tempos em tempos as marcas vão lançando coisas novas e a gente vai querendo ou não tendo os favoritos da época, né? Então eu trouxe pra vocês hoje alguns produtos que eu gosto muito de usar vocês já viram aqui em vários vídeos. Então hoje são 10 produtos favoritos meus que são nacionais Então gente, eu vou começar, vou tentar fazer uma ordem meio que tenha lógica, né? Então assim, do começo da preparação de pele até o batom que seria o último produto que a gente passa na maquiagem Como vocês sabem, eu não uso muito base no meu dia a dia. Então eu gosto de usar ou um BB Cream super super leve ou então um produto que tenha como se fosse um filtro solar com hidratante levinho e o que eu mais gosto de usar, que já apareceu aqui em um monte de vídeo, é esse aqui da Natura que se chama Fluido Protetor Facial Ultra Leve Tonalizante O meu é na cor claro barra médio, ele tem filtro solar 60 e ele diz que tem toque seco, tá gente? Ele é um protetor solar com cor e eu acho que ele dá uma hidratadinha assim na pele porque, gente, ele não tem o toque muito seco não, tá? Ele é um pouquinho hidratante, ele fica bem molhadinho na pele então se você não gosta dessa sensação, passe um pó depois Mas todo mundo que eu indiquei, esse produto que comprou, né? As pessoas que compraram gostaram muito Então ele é um produto de fácil aplicação Eu aplico com os dedos mesmo e quando eu não quero melecar a mão eu aplico com o pincel Aí fica mais leve ainda a cobertura Ele tem uma cobertura super leve Mas ao mesmo tempo ele disfarça muito bem algumas imperfeições Algumas manchinhas da pele, descoloração, vermelhidão Então ele deixa a minha pele bem uniformizada, fica bem bonito Ele já tem o filtro solar 60, então se você vai usar pra trabalhar Ele é ótimo porque você já pode sair no sol sem problema nenhum Que o filtro solar dele é bem alto A cobertura dele é leve, mas é uma cobertura bem legal E como eu disse pra vocês, ele já dá uma leve hidratadinha na pele Fica bem bonita a pele Eu acho que a minha pele fica como se fosse de boneca quando eu passo ele De tão hidratante que ele é Mas quando eu quero alguma coisa mais sequinha, um rosto mais sequinho Eu passo um pó bem fininho por cima e fica perfeito Então esse produto aqui com certeza eu vou indicar pra vocês Tá entre os meus top 10 favoritos da vida Porque ele é muito, muito, muito bom E acho que vale a pena Eu não me lembro ao certo o valor Eu vou deixar o valor pra vocês lá no blog Junto com o link pra onde vocês podem comprar, tá gente? Porque Natura agora tem loja virtual Então vou deixar o link lá no blog Então não deixe de acessar o blog MisturaFeminina.com, tá tudo lá pra vocês Corretivo, gente, pra indicar pra vocês Acho que vocês vão até saber Que é o corretivo facial da Natura Aquarela Eu recebi esse aqui da assessoria Mas, gente, foi uma descoberta muito legal que eu tive Porque esse corretivo é maravilhoso Ele tem uma consistência mais grossinha Então se você passar muito produto Acaba acumulando, fica craquelado, não fica bonito Mas se você passar na medida E souber usar, assim, eu digo, não passar muito Porque ele é muito pigmentado Então só um pouquinho você já consegue cobrir olheiras Já consegue cobrir manchinha Marca de espinha, tudo Ele é ótimo, gente Ele é um pouquinho mais grossinho, como eu falei Então ele cobre mais A pigmentação dele é maravilhosa E ele é barato, gente Então é isso que é mais legal A linha Aquarela, né, da Natura É a mais barata, gente Então por isso que eu gosto tanto desse corretivo Eu indico pra um monte de gente Ele me surpreendeu muito Quando chegou aqui em casa E esse ainda é o que eu recebi Mas quando acabar, com certeza Eu vou comprar E é um dos que eu mais uso Quando eu quero uma cobertura um pouquinho maior Quando eu vou sair à noite Se eu vou precisar de uma cobertura bem legal Pro meu rosto Um rosto bem perfeito Eu uso ele Porque ele é muito, muito, muito bom Eu acho que vale super a pena Muitas leitoras compraram Porque eu indiquei e gostaram muito Elas sempre me falam Ju, adorei o corretivo Realmente é tudo isso que você fala E eu acho que vale muito a pena Ele sim é mais em conta Porque a linha Aquarela é mais baratinha E gente, vale a pena Que é um corretivo bom e barato É esse daqui Ele fica entre um corretivo hidratante E mais sequinho Ele não fica muito melecado Mas ao mesmo tempo Ele não é muito seco Então ele não Não fica esquisito aqui embaixo, sabe? Mas eu sempre passo um pozinho Pra finalizar os meus corretivos Então pra mim não faz diferença Se ele é hidratante ou se ele é seco Eu passo o pó de qualquer jeito Outro produto que eu tenho que diga pra vocês É um blush Que é esse daqui da Vult Em específico Essa cor Que é o que eu tô usando hoje É o blush número 3 Compacto Que ele tem essa corzinha Meio marrom Meio pêssego Um fundo meio rosado Mas ele, gente É muito, muito lindo Eu... Quando eu comprei ele Eu usei muito ele E aí eu dei um tempo Que eu falei, calma Eu tô usando demais Peraí, Juliana Vamos usar essas outras coisas também E agora eu voltei a usar ele Nesse mês de agosto E eu tô gostando demais, gente Ele é perfeito Ele é ultra pigmentado Então se você é branquinho Assim que nem eu Tem que dar uma maneirada Senão você fica com chinelada na cara Pega o seu pincel Passa nele Tira o excesso Numa toalhinha Ou na sua mão mesmo Pra você ir aplicando devagarinho, gente Porque se você já tentar Colocar muito produto Vai ficar o Doritos esfregado na cara Não tem jeito Passa devagarinho Vai construindo camadas Vê até onde você quer chegar com a cor Porque ele, gente Na primeira ele já pega a cor E fica perfeito, tá? Então tem que ter muito cuidado Ao aplicar ele Mas ele é um blush super fininho Ele espalha super bem na pele Muito pigmentado Como eu falei E essa cor em especial É linda e maravilhosa E eu tô amando Esses tons mais terrosos Mais neutros Não muito rosa Nem muito laranja Esses tons mais cor de bronze Assim eu tô gostando mais Então esse aqui, gente Vocês tem que ter Sério mesmo Gente, pra sobrancelha Os dois produtos que eu uso Tanto pra preencher Quanto pra segurar os pelinhos do lugar São nacionais Pra quem é loira Pra quem tem o cabelo Num tom médio Que não é muito escuro Eu acho que a sombra acinzentada Fica mais bonito Quando você é ruiva Ou então quando você tem Um cabelo mais Num tom mais quente Aí sim Um tom de marrom quente Fica legal Muitos marrons Sombras marrons Ou então sombras mesmo De sobrancelha Elas puxam mais pro quente E pra mim não dá certo Porque eu sou loira A minha raiz É um no tom Que não é tão Tão escuro Então, gente Eu super me achei Nessa sombra Que é a Cinzele Da quem disse Berenice Ela é uma sombra mate E ela é cinza claro Mas quando eu passo Na minha sobrancelha Ela fica um pouco mais escura Então ela preenche Super bem Minha sobrancelha Eu tô usando ela hoje Vocês podem ver Que fica super natural Não natural No sentido de A minha sobrancelha é assim Que dá pra ver Que tá preenchida Mas natural No tom Porque combina Conversa muito bem Com a raiz do meu cabelo Parece até mesmo Da cor da raiz do meu cabelo Então ela é maravilhosa Ela espalha super bem Não mancha Então assim Dura muito Eu gosto muito dessa sombra E pra eu segurar Os meus pelinhos no lugar Gente Eu uso esse Brow Gel Que é um gel Pra sobrancelhas Da Mary Kay Eu sei que não é uma marca Nacional Fabricada no Brasil Mas como a gente tem Um acesso muito fácil No Brasil Hoje existem consultoras Em todas as cidades Do Brasil Praticamente Se você não tem uma consultora É só entrar no site deles Que você escolhe lá Sua cidade E eles te mostram Quem é a consultora Mais próxima de você Então por isso que eu resolvi indicar Porque na verdade Gente Eu nunca usei um gel De sobrancelhas Tão bom quanto Esse da Mary Kay Pode ser que exista Algum de uma marca Mais baratinha Mas eu não conheço Esses de marca de farmácia Eu já usei todos E todos eles São simplesmente Um gel água Não seguram os pelos Da minha sobrancelha A minha sobrancelha Fica durinha Quando eu passo esse daqui Parece até mesmo Um gel de cabelo Aqui dentro Gente De sombra Eu vim indicar Dois tipos de sombra Para vocês Eu tenho outras marcas Que eu gosto muito Das sombras Mas eu quis indicar Essa daqui Porque é uma marca Que tem me surpreendido muito Como vocês sabem É uma marca que eu gosto Bastante Que é a Eudora Eu trouxe para vocês Esse triozinho aqui De sombras Que se chama Bronze Divino Que é da Color Attraction Sombra Trio Que vem Um preto Um marrom clarinho E um bege Com brilhinhos Para você fazer Uma maquiagem Assim completa Para o dia a dia Esse trio é perfeito Porque ele tem Os tons que você precisa Então eu trouxe A opção de triozinho E eu também trouxe A sombra Magnetic Eye Sombra Mono Baked E essa daqui É a cor Cinza Belly Que é uma sombrinha No tom de talpe Meio cor de rata Aquela sombra Que a gente não sabe Descrever Se é marrom Se é cinza Tanto para usar seca Quanto para usar molhada Elas são ótimas Eu já fiz um Eu não sei se é um Serrume Comigo Se é uma que fala Não lembro Com essa sombra aqui Eu vou deixar linkado Aqui em cima Para vocês Para vocês poderem ver Se vocês quiserem Depois desse vídeo E eu gosto muito Desse tom Para o dia a dia Jogou na pau Para ver se fumou Um pouquinho os cantos Tá perfeito Pode sair que tá linda Outro produto da Eudora Gente Que eu tenho que indicar Para vocês É a máscara de cílios Gente Vocês sabem que eu amo Essa daqui É a Maximize Your Lashes Que é uma máscara Basicamente de alongamento Mas em mim Ela dá bastante volume Também Então ela meio que tem Uma dupla função Que é uma máscara única Que você só vai precisar dela É essa daqui Ela dá volume E ela alonga os cílios E ela já vem Numa consistência perfeita Sabe gente Claro que depois de um tempo Ela fica mais perfeita ainda Mas não é aquele tipo De máscara Que vem muito aguada Ela vem numa consistência Mais durinha Mais cremosinha Então você consegue Já um efeito legal Na primeira aplicação Quando você abre ela Super indico também Muita gente comprou Porque eu indiquei E sempre vem me falar Que amou essa máscara Ela vale muito Muito a pena Gente Gente O iluminador Que eu vou indicar Para vocês Que eu já vou falar Para vocês Que calma também Não é barato Mas eu vim indicar Porque ele realmente É um produto muito Muito bom Que é o iluminador Em stick Da Contém um grama Ele veio em um press kit Já fiz resenha Para vocês Dele no blog Outra coisa Tudo que tiver resenha No blog Vai estar linkado No post relacionado A esse vídeo Lá no blog Que vai estar aqui O link No box de informação Então se você quiser Ver a resenha De algum produto Em específico É só ir no post Desse vídeo Que na lista de produtos Ao lado de cada produto Que tiver resenha Vai estar o link Ele é um iluminador Em bastãozinho Então ele é mais sequinho Ele é perfeito Para você usar No dia a dia Ele fica bem discreto Mas ao mesmo tempo Ele aparece Ele não é aquele Iluminador discreto Que você Como se você Não tivesse passado nada Ele está lá Você vê ele no seu rosto Ele aparece Ele fica bonito E se você carcar um pouquinho mais Você consegue usar Até de noite Aí tem o detalhe Ele é um pouquinho caro Tá gente Então assim Eu não sei se compensa Pelo preço Mas É um produto nacional Que vale a pena Pela qualidade E por ele ser tão lindo Então é aquela coisa Se você tem um dinheirinho Que quer gastar Num produto legal Eu acho que vale a pena sim Agora se você não quer gastar muito Tem outros por aí Que são mais em conta E pra finalizar Eu vou falar de batom Eu tenho dois tipos de batons Pra mostrar pra vocês O batom normal bala E o batom líquido E o bala gente Eu tenho que falar pra vocês Os batons da T-Blogs Da Tracta Pra quem não sabe A T-Blogs é uma marca Dentro da Tracta Mas só para os blogs Para as edições limitadas As blogueiras Pra parceria que eles fazem Com as blogueiras Tá então Eu tenho que indicar gente Porque eu tenho muitos batons Da T-Blogs E também da Tracta em si Que vende na loja Nas perfumarias E é um dos batons Que eu mais uso Vocês sabem Sempre aparece aqui nos favoritos Sempre aparece aqui em algum vídeo E em especial Os batons da Bruna Pausa pra feministas Esse que eu tô usando Que é esse que eu vou mostrar É o Nala Matte Que eu falei em alguns vídeos atrás Que eu ia dar uma maneirada no uso Mas vocês estão vendo Que eu não consigo Então esse aqui Ele é um marrom Meio Kylie Jenner Assim Por eu ser bem clarinha Ele fica mais escuro em mim E eu amo isso Eu tô amando Esses batons Mais em tons de marrom Uns tons mais neutros Uns tons mais fechados Eu tô amando gente Tô muito viciada A Bruna Ela tem uma coleção enorme de batons Tem vários tons Vários tipos Com certeza Deve ter algum Que vai se encaixar no seu gosto Então acho que vale muito a pena O problema Nem tudo são flores Nem tudo é tão perfeito É que só vende pelo site Então é tudo pelo correio Se você não mora em São Paulo O frete é um pouquinho salgado Então tem que ver Se vale a pena por esse lado Se você mora em São Paulo Pra mim o frete é super em conta Eu sempre compro com eles Mas se você não mora em São Paulo O pessoal sempre reclama Que o frete é um pouquinho salgado Mas no quesito qualidade Cores diferentes Nesse tipo de coisa Até blogs E a coleção da Pausa Pra feministas É maravilhosa E vale super a pena E o último produto Que eu vou mostrar pra vocês Gente É um batom líquido Que a gente sabe Que é uma moda Que veio pra ficar Todo mundo gostou É uma coisa que todo mundo Viciou E a maioria das marcas nacionais Já tem a sua linha De batons líquido mate Então eu vou mostrar pra vocês O da Vult Esse roxinho aqui Foi o último que eu comprei deles Que é o número 4 E eu tenho também o número Eu acho que é o número 1 Se eu não me engano Se não é o número 1 É o número 2 É aquele nude rosado Pra mim Os da Vult São um dos melhores Por quê? Primeiro porque o cheiro é gostoso É um cheirinho meio adocicado Assim Em mim ele seca super bem na boca Mas ele não craquela Gente Por isso que eu gosto tanto Dos batons da Vult Eu passo E eles não craquelam Eles duram muito Muito, muito Muito Não craquelam Não ressecam Não esfarelam Então eu acho que o da Vult É o meu favorito Quem sabe aí na Beauty Fair Eles não vão lançar Algumas coisas diferentes Estou torcendo pra isso Muitas pessoas dizem Que ele não seca na boca Mas pra mim, gente Ele seca Então eu acho que depende do lábio Se o lábio é mais molhadinho Se o lábio é mais seco Por o meu lábio ser bem ressecado Bem seco Ele seca e fica super legal E como eu disse Dura bastante Então Gente Então esses são os meus 10 Produtos favoritos Nacionais Meu top 10 produtos nacionais Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas De tempos e tempos Eu venho aqui fazer pra vocês Um top 10 novo Porque Como eu disse A gente vai mudando De produto favorito Uma hora o favorito é um Outra hora o favorito é outro Eu acho que de tempos em tempos É legal vir aqui Pra mostrar pra vocês Tanto as novidades Quanto as coisas que eu tô gostando bastante Que realmente valem muito a pena Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gostou do meu vídeo Do meu top 10 Dá um joinha pra mim Que aí você me ajuda muito Na divulgação do canal E também Me mostra que você gosta Desse tipo de vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum vídeo Ficar sempre por dentro De tudo que rola por aqui E me sigam nas redes sociais Tá aparecendo aqui pra vocês Todas elas Me sigam pra vocês Saberem de tudo E ficarem por dentro Das novidades Que tão sempre lá primeiro E é isso gente Obrigada por ter assistido o vídeo E a gente se vê No próximo Tchau Tchau